...da minha vida entrar para o mercado financeiro. Aí você vai me chamar de maluco também, porque eu já falei de arquitetura, direito, engenharia... Ele é múltiplo! Ainda bem que eu não preciso falar, né? É, mas eu sou assim, a verdade é essa. E aí lá atrás eu já começava a estudar um pouquinho de ações, de FIIs, de onde colocar o restinho de grana que sobrava, para ter o bom e sempre, aquele que a gente falou, a instabilidade, de ter uma garantia, de ter uma segurança. Sim. Comecei a criar grupos no WhatsApp com amigos, para falar, pô, onde é que a gente bota essa graninha que sobrou aqui? Vamos colocar em uma ação legal? Vamos colocar no fundo de investimento? A coisa ia acontecendo, a gente ia botando um dinheirinho aqui e ali, e chegou um determinado momento, quando eu ainda estava no do de frio, que a gente falou, rapaz, por que não criar um negócio? E aí eu já vim trazendo esse estilo da bebida, por que não criar um negócio nosso? Já que a gente pega essa graninha aqui e coloca numa Petrobras da vida, e os caras já são quinquilionários, por que a gente não vai juntando uma graninha aqui para fazer o nosso próprio negócio? E aí começou a ideia da bebida. Então foi todo esse rolê para ter uma fagulha ali do porquê trabalhar com bebidas. Isso há cinco anos atrás. Há cinco anos atrás, exatamente, exatamente. Vai chegar agora... Não, essa fagulha, na verdade, ela começou há sete. Cinco anos, quando a gente fala cinco anos, é de fato de mão na massa. Sim. É de quando a gente fala assim, bora, bora, sabe? Passaram esses dois anos de grupo, a gente ali trocando ideia, não sei o que, e projetando, entendendo e tal, tal, tal. Por coincidência, eu vi ontem a garrafa que começou a dar esse trabalho dos cinco anos. A Pitú, ela tem uma garrafa chamada Vitoriosa. É linda a garrafa. Pitú é uma marca de cachaça. Sim. Ontem a gente estava no mercado... Respeita, cara. Sabe se você acha que eu quero cachaça? Cachaça! É o meu nome de Deus. É para quem está assistindo e abstêmio, não bebe. Até eu que não bebo assim, só bebo royal. É verdade. A gente estava contando aqui no backstage, não é mentira, não. Quem me conhece sabe realmente que... Quem me conhece sabe, ela está no Big Brother. Quem me conhece sabe, ela está no Big Brother. Quem me conhece sabe o Brasil também. É treinando já, né, gente? É treinando. Que eu não bebo quase nada, eu não gosto. Tipo assim, eu tento, não gosto de cerveja, não gosto de... Velho royal. Eu julgo horrores. Quem me acompanhou nos stories viu onde eu ia carregar o royal. A garrafa do lado. Volta aqui, opa, opa, oxe, vou passar o doutor no São João, vou levar, porque a gente é muito bom. Que é o certo. E aí ele estava me contando que várias pessoas, né, trazem isso. Que não bebe, bebe royal e gostam. A gente tem esse feedback. O melhor feedback é de minha mãe. Ela não bebe também. Minha mãe é cristã, gente. Minha mãe não bebe nada de álcool. É? Chegou um belíssimo dia. É evangélica. Ela tem um problema com chocolates. Se a gente largar qualquer chocolate... Já tem gente rindo ali. Se a gente largar qualquer chocolate de bobeira assim... Luiz, temos ladrões de chocolates aqui. Quando a gente fala de ladrões de plantas, Luiz vai rir. Só que ela vai rir sem voz. Ela vai rir. Eu sei que a gente largou o negócio. Logo nas primeiras semanas que chegou o primeiro lote da Royal. Eu saí correndo, larguei aqui um chocolate. E a garrafa de Royal estava do lado, a geladinha. Um restinho que tinha sobrado, porque eu estava degustando, né? Meu amigo, eu cheguei do rolê. Está lá o pacote de chocolate vazio. E o que vazio também? A Royal. A garrafa de Royal. Aí chega minha mãe com o Rolinho Tropicano assim... Filho, ela vem toda... Eu peguei uma veracina de chocolate que tinha ali. Aproveitei para beber a Royal Charlox. A velha já estava alta. E hoje ela toma uma dosezinha de Royal Charlox, sabe? Então assim, a gente pensou nisso. Eu vou tentar chegar nessa parte do Store Intel, senão eu vou me perder. Mas a gente pensou nisso também. E por mais que tenha um teor alcoólico, não ser aquele punch. Para quem não bebe, também poder experimentar. Top. Porque não tem aquela ardência. Não, não tem nada. Não tem nada daquele queimor do álcool. Pô, cacau é surreal, velho. A gente vai falar do mel de cacau e tudo mais. Deixa eu entender onde é que eu estava agora. No grupo. Porque senão eu vou me perder, Raul. Está muito bom ele de filhinho. Estou, estou me prendendo aqui. O episódio já deve estar com quatro horas. Eu sei que chegou nessa parte dos grupos. A gente começou a ponderar a criação de um negócio. Eu vi essa garrafa da Pitu lá no Lute Free e falei, Caralho, que negócio lindo, velho. Se um dia eu tiver a zorra de uma marca, vai ser uma garrafa bonita. Um negócio assim que você vai olhar e fala, Porra, que negócio bonitão. E aí eu fui pesquisar quem é que fazia a zorra da garrafa. Aí começou o estalo. Na mesma pegada da roupa. E quem faz a camisa da Bilabong? Porra, quem é que faz essa Pitu vitoriosa aqui? Caí nos caras. Aí a gente começou. Começou os cinco anos aí, quando eu mandei o primeiro e-mail. A gente mandou um e-mailzinho para a fábrica que fazia. Perguntando, vem cá, fulano de tal, como é que funciona. Tem um catálogo. Pronto, começamos eu e naquele momento os meus sócios a entender como era a produção de uma bebida do zero. Garrafa, rótulo, sabor, tudo. O tempo foi passando, veio a pandemia, pandemia e aeroporto são duas coisas que não combinam, já era do Tifri. Em primeiro momento, a gestão ia continuar, iria ser feito o desligamento dos colaboradores para tentar segurar o máximo possível, mas foi muito maior do que se almejava, foi muito maior, infelizmente, do que se esperava. Acabar aqui, fechou a operação. Nessa que fechou a operação, fica eu, e agora? Aí vem aquela historinha da rasteira. Porra, eu estava no emprego massa, que eu estava feliz, gostando, curtindo. Faz que porra da minha vida? Vou trabalhar com o Luiz, você é arquiteto, amor, vem cá, quero ir para o seu escritório. Veio o Andy Convites de outras empresas, eu sempre, graças a Deus, foquei muito em ter um currículo legal, um currículo estruturado e colocava isso no LinkedIn da vida. Você que está precisando de emprego, procure o LinkedIn, é bacana. E aí ia trabalhando o meu marketing pessoal para nunca precisar, para quando a oportunidade fosse necessária, o meu nomezinho está ali na cabeça das pessoas. O tempo foi passando e aí eu falei, porra, por que não o mercado financeiro? O senhor já vinha pensando nisso. Por coincidência do destino, veio uma oportunidade. Trabalhar em duas grandes instituições bancárias. Eu escolhi uma delas e comecei a mergulhar nesse segmento. Mergulhei de cabeça. Eu entrei em agosto, em dezembro, eu ganhei um prêmio como principal executivo a nível Brasil. Ele não ainda vai perder, não, meu amigo. Não, ele não ainda vai perder, não. Fora que, outra coisa, né? Aquele negócio falou, né? Porque tudo que ele pensou, ele teve a oportunidade de fazer, velho. Graças a Deus. Então, além de ser bom, mas também teve um que é sorte. Sim, sim. Lei da atração. Eu sempre tentei pensar muito positivo. E isso não é porque eu sou um cara que, meu Deus, eu pisei num prego. Ah, que coisa linda, não. Pisei num prego. Poliana, poliana. Pá! Fudeu, vou morrer, vou perder o pé, vai dar tétano. Eu tenho esse pico, sabe? De ficar muito puto. E depois que o prego já tá todo enfiado lá, ele lá. Curuzes. Curuzes. Eu paro e penso, vem cá. A porra do prego já entrou. E agora? O que é que dá pra fazer? O que é que dá pra fazer? Se eu tirar o prego, se eu continuar andando com o prego aqui, o que é que eu faço? Trazendo uma analogia muito idiota. Mas minha vida sempre foi assim. Pô, pandemia, irmão. Fechou. E aí? Pra onde é que eu vou? Pô, eu vou pro mercado financeiro. Comecei a estudar pra... Esse pulo pro mercado financeiro, eu tô aqui, ó. Meu amigo, você não gira bem. O pulo deles foi um pulo muito grande, assim. Foi. Não, e foi uma loucura. Porque é um segmento completamente diferente. Diferente. Você vinha aqui. Completamente. Você é premiado, pô. Não sei o quê. Vinha com outras coisas. E foi um know-how que eu, com certeza, levo também pra minha vida toda. Tudo é, sabe? Tudo gira em torno, né? A certificação da Ambima tá lá. Porra, é minha. Sim. Sabe? Independente de onde eu for trabalhar, se porventura amanhã eu quiser voltar, tá lá. E aí comecei a entrar nesse ramo. Essa premiação como principal executivo trouxe uma visibilidade muito grande. Com menos de um ano, eu galguei promoções. Fui subindo, fui subindo, fui subindo. Cheguei no nível que eu queria. Quando eu menos esperava, acho que com dois anos de negócio, eu cheguei num cargo que tinha gente lá dentro que tava a dez e não chegava. Cara, aquilo pra mim foi assim, realização pessoal. Por trás das cortinas, a Royal Charlotte tava... É isso que eu ia perguntar. Tava lá. Tava rolando. Os investimentos dele estavam com destino. Saiu tudo de ações e tudo mais, começou a ir pra Royal. Por trás dos panos, enquanto eu tava aqui, CLT, de oito às dezoito, trabalhando no banco, chegava de noite, pau. De dezoito a um ano. Três. Por aí. Cara, o que é que a gente consegue fazer? Porra, como é que a gente desenvolve? Porra, como é que eu faço o rótulo? Pá, 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 pá. Era uma loucura. Era uma loucura. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão eu perco o feeling indicado do trabalho. Mas eu vou fazer uma retrospectivazinha. Só pra entrar no resumo da ópera. Tocar no ponto agora que é entristecedor. Esse ramo do mercado financeiro, e quem tá ouvindo isso vai entender, é adoecidor. Né? É adoecidor. É uma parada. Você falou, é... Burnout de lei. Pronto. Este cara que está aqui na frente de vocês, dando risada, Serelep 220, sofreu com o seu nome de burnout. Eu entrei num burnout pesadíssimo, principalmente por causa de má gestão. Ao longo desse processo aí, e cara, é assim, um estalo de dedos. Ao longo desse processo, eu passei por gestores incríveis, incríveis, que viraram meus amigos. Amigos mesmo, de ir na casa, de tomar a Royal Charlotte juntos. Mas, num determinado momento ali, já no final dessa trajetória, teve uma gestão tão ruim, tão pesada, tão tóxica, como tá na moda falar, tão tóxica, que eu comecei a adoecir, sem perceber. Sem perceber. Você entra num estado de depressão, isso aqui já é um alerta pra quem tá assistindo os tag lovers de hoje, depressão é real, síndrome de burnout existe. Então, fiquem atentos a isso, porque é uma parada que corrói por dentro. Quando você vê, já foi. Véi, quando você vê, já foi. Eu tava aqui, ó, e eu fui definhando ao ponto D. Chegava de noite, quando eu trabalhava pra Royal, eu já não tinha nem vontade de trabalhar pra fazer nada, véi. É. Dava vontade de, único exclusivamente, você deitar na cama e ficar aqui, ó. Pum. no estado. Minha vida, ao longo de alguns meses, que é difícil você entender que você tá com isso, você perceber que isso tá acontecendo, quiçá um ano, talvez, foi única e exclusivamente acordar, abrir o notebook, trabalhar. Quando eu tava em home office. Quando não, que pra mim era pior ainda, ir pro escritório. Porque no escritório, você tem que vestir uma capa. É. Mostrar que tá bem, né? Sempre fui ótimo em home office, cara. Porque eu sou muito focado. Se eu sento na zorra do notebook aqui, eu posso tá cagando no banheiro. Eu vou tá fazendo o que eu faço com excelência. No home office, além de você tá fazendo com excelência, você tem que dar conta do coleguinha que tá do seu lado. E quando você entra num estado de depressão, você se fecha pra tudo. É. E à medida que as pessoas veem que você tá se fechando pra tudo e você era aquele cara alegre que chegava cantando, eu chegava bagunçando. Eu acredito. Eu acredito. Rapaz, teve uma vez que eu saí de Nazaré das Farofas, terra da minha mulher. Eu pegando mais. Pra trabalhar. Saí, peguei o ferro, acho que umas 5 horas da manhã. Também quero. Meu Deus. Meu amigo, ele realmente... A gente vai secar essa garrafa, viu? Vamos terminar essa garrafa hoje. A ideia da Royal Charlotte é exatamente essa. Vocês não sabem, bicho, isso tudo é marketing. Enquanto a gente tá aqui, tá tudo acontecendo. Tá tudo acontecendo e vocês não tão percebendo. E vocês não tão percebendo. É intrínseco. Danielices hoje... Calma, calma. Aí. O brindezinho, o brindezinho, por favor. Bora. Dale. Há muitos tagcasters. Gente, se alguém me encontrar hoje na rua, já sabem. Tá calibrado, né? Acabar aqui. Hoje é sábado. A gente tá gravando um sábado, Um sábado. É verdade. Hoje é sábado. É. Hoje é sábado. O empreendedor que não sabe que é sábado. Não sei, pra mim, domingo é domingo, é tudo domingo. É tudo segunda. Enfim. Cheguei, velho. De Nazaré, de moto. Só uma peça aqui. Já que a gente já falou o dia que a gente tá gravando. Só eu dizer a vocês, a gente começou a gravar às 9 horas. Vai dar 10 horas que a gente tá tomando uma relaxa. E não é o primeiro. Eu só não acho justo você que está assistindo e segue Léo, ele posta em direta às 6 horas da manhã. Eu acho isso errado. Foi porque hoje de manhã nos stories, vou explicar. Eu botei os stories eu acordando assim às 6h20 da manhã. Punto da vida. Chateado. Com a cara bem legal assim. De um sábado, o dia que a gente pode dormir mais tarde. Ele comentou nos meus stories. Espero que você não me enxiga. Eu falei, te engarei. Chegamos. Porque tive que acordar cedo pra ver se a cara dava uma melhorada. Ele ia poder gravar o episódio. Não, mas aí já perdoei porque trouxe o Royal Gelada. Tá animado já. Vocês devem ir muito devagar, meu copo já zerou. Não, calma, meu amigo. É porque eu não quero sair trocando as terras. Ficou estranho esse negócio aqui na frente do microfone. Foco, vamos voltar. Foco, voltando. Acaba que eu saí de Nazaré de moto. Vocês falaram de moto. Com um macacão, meu amigo, caiu um toron, uma chuva de se lascar. Porque em Salvador é assim. Tá um solzão, não é hora que começa a chover. Eu cheguei nesse escritório pingando. Cheguei, tomei banho de chuva hoje. Eu era assim. Bagunceiro. E a galera gostava disso porque é meu, cara. É natural. Se tem uma coisa que eu não faço é me omitir. Eu sempre serei porque mamãe me deu educado. Então eu terei a educação para me importar em todos os lugares que eu for. Eu vou do boteco ao restaurante Estrela Michelin aqui na classe. Mas se você me der a abertura como vocês estão me dando eu vou bagunçar. Porque eu gosto disso. Eu me sinto bem. Eu me sinto em casa. Você, Danadinho. Eu te dei a abertura. Deus, você esqueceu, foi? Não fica com ciúmes. Acabar aqui. Eu chegava no escritório com aquela peso da depressão que eu estava aqui quieto trabalhando e aí fulano chegava Gesson, não sei o que. E isso virava comentário. Entendi. E essa é a pior parte de quem está com depressão. É. É por isso que Deus o livre guarda. Você vê muito artista que o cara está... O Whindersson Nunes é um exemplo grande disso. O cara está aqui rindo, o cara está aqui nas câmaras e papapá, não sei o que. Só falta pular da ponte. É. É uma capa, né? É uma capa que você veste e quando você está no meio social aquilo vira um problema maior ainda porque você é quer queira, quer não visto o tempo todo e quando as pessoas te veem mal elas querem entender aquilo. Aí perguntam por quê e você não quer explicar. E você não quer explicar porque muitas vezes nem você mesmo entende. E aí fica aquela confusão. Não, pô, não tenho nada não. Ah, tá tranquilo. E assim, quando você é mal gerido que era o caso em específico virava uma bola de neve maior ainda porque às vezes você queria sentar com o cara e falar assim irmão, eu não estou bem. E você não tem abertura. Sabe? E você não consegue. É. E isso vai virando uma bola de neve absurda. Chegou um determinado momento que eu realmente não conseguia mais socializar entre amigos e minha vida estava sendo trabalhar. aí fica aqui o grande obrigado a Luísa, a digníssima que você que está solteiro, amigo procura uma mulher ou procura um homem procura algum parceiro porque é fundamental. Sozinho nós não somos nada. Ela chegava e falava amor, você não está bem. Você precisa se cuidar. Você não está sendo você. Eu cheguei a um determinado momento que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Você não se reconhece. Esse ponto é muito importante de ser tratado porque as pessoas ainda não entendem isso. O que aconteceu? O tempo foi passando chegou uma hora que eu virei a chave de fato e falei não estou legal. Esse não sou eu. Eu nunca fui assim. Eu preciso me cuidar. Ou eu chuto o balde dessa porra aqui e vou procurar alguma coisa por mais que tenha sido o meu sonho e quando você está nesse estado de estar numa profissão bacana é pior ainda porque você se nega que é aquilo que está lhe fazendo mal. Porque você sempre sonhou em um outro momento. Porque você sempre sonhou em um outro momento ali. E está ganhando bem e está estabilizado. E eu sou esse tipo de cara de ser muito grato por tudo. Sempre foi assim. Aí não quer reclamar. Você tenta não reclamar, sabe? E ao mesmo tempo você entende que porra, peraí, mas eu não estou reclamando mas esse aqui que está fazendo mal mas e se eu largar isso aqui? Não, mas eu estudei para estar aqui. Eu trabalhei para caralho. Pô, mas para eu estar aqui eu precisei fazer isso e isso e deu certo. E sabe? A cabeça do cara fica assim. resumo da ópera. Em julho basicamente chuteu o balde. Falou, não vai dar mais. Se você quiser me desligar, me desliga. Se você não quiser me desligar, eu vou pedir para sair. De que ano, Júlio? Agora. Ano passado. Ano passado. O story em tela já está avançado. Estamos quase chegando no dia de hoje. Acabar que foi esse bafafá todo. E para mim foi um negócio muito importante. Por quê? Como tudo. veio pandemia, veio acidente, acidente, saiu roupa, pandemia, veio emprego novo, porra, vou sair do negócio. Porque eu estudei para caralho, que eu sonhei, que eu me dediquei 24 horas para estar aqui. Beleza. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu estou com um puta de um projeto aqui. Vai botar para frente. Estou com um puta de um projeto que eu estou trabalhando há não sei quantos anos para fazer acontecer. E que só não saiu do papel ainda. Por quê? Naquele momento eram três sócios que cada um tinha a sua rotina. Porque empreendedor pequeno não é assim. Sabe? A gente tem que se conciliar do jeito que dá. E eu era o mais dedicado a fazer a coisa de sair do papel de fato, mas também trabalhava para o banco. No momento que eu saí do banco, e assim, todo o projeto foi feito online. Então, o digital existe. Um era de Vitória da Conquista, outro de Salvador, a gente se via, mas era tudo acontecendo ali. Porque, porra, rótula é de Belo Horizonte, a garrafa é de São Paulo. Então, você quer queira queira, não, você tem que se conectar. Você tem que estar online. A coisa foi acontecendo, chegou um determinado momento que estava ali travado e precisava de um foco total e 100%. Saí do banco, meu amigo, o que eu me dedicava ao banco, e mesmo com depressão, com burnout, eu tomei um banho, acho que foi de mar com o Luiz, e lá na Penha, eu amo, 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 chegar no mar, assim, eu me jogo. Minhas férias eram lá, sempre. A gente costuma brincar que a gente mora no carro. Porque a gente sempre deixa uma roupinha no carro pra passar no lugar, velho, vamos dar um mergulho, a gente pode estar passando na puta, que pariu, tiver uma praia, vamos dar um mergulho, vamos dar um mergulho. A gente se joga, para o carro ali, é nessa pegada. Exatamente, quebra de rotina, acho espetacular. Ai, muito bom. A gente estava vindo de Salvador, eu amo essas coisas, eu dei rotina. Não, a gente estava vindo de Salvador, corrido, tinha alguma porra pra fazer, fui passando assim, eu nunca tinha entrado na Penha. Estava passando assim, eu falei, rapaz, a gente nunca entrou na Penha, não foi? E o nome da minha tia é Penha. Aí eu já ficava rezendo, qualquer hora dessa, eu vou entrar em Penha. Aí ficava nessa onda. Ficava nessa onda, acaba que a gente quebrou o carro aqui, Blue entrou na Penha, meu amigo, foi se embriando, quando viu assim, tá Salvador todo aqui, dia lindo, que você pega Itaparica ali, fica aquele skyline, parece Nova York, e aquele negócio bonito assim, vamos dar um mergulho, vamos, a gente se jogou no mar. Melhor banho de mar do mundo. Mano, tomei aquele banho de mar, falei, irmão, vou dar uma virada de chave aqui, grotesca. Botei um sorriso no rosto, falei, foda-se, tudo que eu tava sofrendo, eu vou trabalhar pra tirar isso aqui do papel, porque é uma parada que eu sempre sonhei. Sentava, seis horas da manhã, ia até o cu fazer bico, desculpa aí, bota um pi. Não vai ter pi não. Não vai ter pi não, melhor ainda, é por isso que eu gosto do YouTube. E aí, trabalhando, velho, trabalhando, vem cá. Você vê, né, a pessoa agitada, mas ó, focada. Sim, não, eu sou, eu tenho, eu falo que eu tenho TDAH, eu não fiz exame ainda. Não tem como. Mas ele fala que eu tenho um negócio de hiperfoco. É. Ah, hiperfoco. É, hiperfoco. Eu devo ter instalado esse hiperfoco, porque assim, quando eu paro pra fazer uma coisa, meu amigo, ou ele vai sair perfeito, ou ele não vai sair. Mas uma hora ele sai, porque eu fico ali, aprendi isso muito com videogame. Fica a sugestão, viu mamães que falam que videogame é coisa do diabo? Não é. Tem uma tatuagem do meu tá estencho aqui no braço, ó. Será se gosta? Será se gosta? Eu acho que ficava naquela fase ali, morria, voltava, aí morria e voltava, eu vou jogar até eu ganhar essa porra desse chefão. Ah, a vida é assim, irmão. Aí virava 15 horas. 15 horas, olha assim, ó. Acho que por isso eu nunca joguei. É, mas desse jeito, a hora passava de fase. Minha vida sempre foi assim. Peguei isso aqui e falei, cara, beleza, já tenho a garrafa, ok. Qual é a cor? Vamos trabalhar na cor? Vamos. Beleza, tem um rótulo. Peguei esse rótulo aqui. O que é que a gente faz? E comecei a focar 100% na Royal Chalot para fazer a Royal Chalot sair do papel.